Alô, Bruno! Alô, Bruno, parceiro! A banda não faz não, estamos com muitas músicas novas, inclusive a do Balanço Geral. Tá finalizando, tá finalizando. A gente vai até fazer um trechinho hoje. Vai fazer? Vou promete. Mas vamos fazer o seguinte, nós temos aqui pra conversar não, conversar a gente conversa na vez do bubeco. Vamos cantar, meu povo! Vamos cantar, meu povo! Essa música é muito nova, Eu Te Uso, Você Me Usa, da banda do Balacobaco, música minha e do meu parceiro Tiago Sena. Vamos embora! 1, 2, 3, e... Eu Choc ís só plantar, Não sei se ele tem direito. É que eu faço o hierroco e não sei se ele tem direito. Me deixo opportunity viajar, Compra uma câmera danada, A banda do我的osexual, Saia avararararararo! Ai! Se eu te pego de jeito, Eu te vejo o meu carinho. Na frente de um trecho, önengo Pé, cantar, meu povo! Eu te vejo o meu pai. Ai! Se eu te vejo o meu tracho, Eu te vejo o meu carinho. Eu te vejo o meu carinho, e muito difícil,de jeito sabe o que burnout? Eu esqueci de falar, é além de vocalista, compositor, dançarino, como vocês estão vendo. Gente, olha só, eu sou se virino da banda. Eu sou se virino da banda, eu tenho que cantar, dançar, compor, tocar, juntamente com essa galera que é massa, a galera me ajuda demais. Todos os músicos da banda, os que não puderam vir também, os vídeos da banda que não puderam vir. A família é grande, a família é grande. A banda é grande demais. Deixa eu só te falar uma coisa, deixa eu aparecer aqui também. Na realidade é o seguinte, a banda do Balacupaco vem com essa pegada, trazendo aí o Sambão da Maria. E é esse estilo que Governador Valadares, região leste, gosta e aprova, indiscutivelmente, entendeu? Tudo bem, eu gosto dos outros estilos, acompanho os outros estilos, mas o Sambão, que leva aquela pegada, né, do suindão. A pessoa não gosta porque trabalha o corpo também, né? Isso, é a cara da banda. A gente tem a prova disso até mesmo nos shows que a gente faz, quando a gente faz uma música mais light e tal. Aí o pessoal que já acompanha a banda, principalmente o pessoal de Governador Valadares, meu Deus, você acha que é por isso que eu me apaixonei tanto por essa cidade? Porque é a cidade de Minas que mais se parece com a Bahia. Verdade, verdade. Quando a gente começa a cantar uma música mais light, o pessoal já começa a inventar, Vamos fazer uma, aquela que eu gosto do... Vamos fazer quando a gente se pega essa cesta tal. Essa aqui faz muito sucesso, vocês sabem falar. Vamos fazer quando a gente começa a cantar uma música mais light, né? Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Quando a gente se pega Receba, vamos utilizar Que o meu filho Vem pra cá Vem pra cá Peraí, onde anda? Você quer mais? Tem um domingo no ensaio, porque aqui não tem tempo Com certeza, ó, nosso telefone de contato 88229452 Qual é o outro, meu querido Marinho? 8847 4804 Telefone do sucesso Sensacional, meu filho Prefeitão, prefeitão que não levar Perde a eleição Isso, vamos fechar com a balança? Um abraço, meu povo Que bom semana! Ô balança Bate, bate, balança Ô balança Ô balança Ô balança Ô que é o balanço geral Ô balança Ô balança Ô balança Ô balança Agora respeitando os estilos eu tenho que fazer dessa forma Atenção Então Você vai agora Diretoria Diretorista Gente, bota o final de semana pra todos vocês Vem aí meu amigo Vladimir Gomes com um momento de oração e eu volto na segunda Tchau, balança Tchau 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 Tchau